Música Gente, o que é isso saindo de mim? Gente, o que é isso aqui, Alexandre? Alexandre, eu fiquei doente por causa de você, Alexandre. Gente, alguém me ajuda aqui, produção? Eu vi que teve gente que se assustou de verdade. Quer aprender um pouco mais? Então vamos agora para o nosso momento biologia. Vamos nessa. Alguém me ajuda a tirar isso aqui, por favor. Galera, esse é o momento biologia. Uma parte muito séria aqui do nosso canal. Por quê? Alguns micro-organismos podem se proliferarem bem lá na região peniana. Então você tem que ficar atento. Se você vê uma coisa escorrendo muito parecida com slime, você tem que ver se é slime ou não. Qual a diferença? Coçou? Gente, não é slime. Corre para o médico para você ver isso. Eu estou rindo, mas é sério. Porque o cara achar que é slime não é preciso. Aliás, minha luva, por gentileza, gente. Vocês sujaram... Ah, está aqui. Desculpa, querido. Sujaram a luva toda. Eu vou botar agora. Vamos para o vídeo? Se inscreve no canal aí, deixa teu like e compartilha com a galera. Vamos nessa. Solta a vinheta, Viruleibe. Espera aí que começou um chat simples aqui. Eu tenho que juntar os ponheteiros. Eles não estavam ouvindo a gente falar, não, né? Não. Está aí o nome dela. Ela é linda, super simpática. Como é que é? Eu não sei mexer nisso direito. Sim, mas daí você não liga o microfone. Você desliga. Como é que faz? Deleta alguma coisa aqui, ó. Porra! O quê? Você está louco. Caralho, eles te viram. Não, mas viram tudo. Ele meteu a cara. É um imbecil, né? Desculpa. É meu, mas é um imbecil. Eles estão me dando presente para chupar seu pau, é isso? Presente? Como é que é? Ah, é crédito, dinheiro, sabe? Ele não fica de pau duro. Ah, repetiu. Legal. Nem com lambida no cu. Rapaz, isso aí não tem, né? Lambida no cu. É, ele fala que já tentou muita coisa lambida no cu, não, mas tu viu o interesse dele no olhar. Ele gosta, é uma coisa que passa por ali. Eu acho que eu consigo R$450,00 se eu lamber seu cu agora, Nakan. Você está falando? Ofereceram isso? R$450,00 é R$450,00, hein, pessoal? Gente, quanto é que vocês pagariam para a Tainá usar isso aqui no Alexandre? Fala para mim. Aham. Mas você precisa muito desse dinheiro, ô? Bom, gente, vamos lá. Episódio 4, segunda cena. Essa está incrível. Aliás, eu tenho separado muita coisa boa para você assistir. Então, fiquem ligados aqui comigo, porque tem sempre coisa boa no canal. Liga. Liga. Então o mundo vai brincar. Liga, vai brincar. E tudo em volta dessa vida. Eu não sei como é que ele não ficou tonto. Já está bebendo. Ainda tem um monte de mulher rodando em volta dele. Eu já estaria assim. Gente, escolhe uma e para. Que às vezes o pau, a gente, a pessoa acha que não, mas o pau fica tonto também. Porque é muita coisa passando na nossa frente. Mas ele está de boa. Olha lá. Opa. Rolou um negócio ali, mais chãozado, né? Essa série tem umas coisas ousadas aí, tá, pessoal? Vale a pena assistir. Numa passadela que rolou ali, ele deu meio que uma... Assiste. Assiste. Você não viram isso? Que isso, gente? Seu todo é por isso. Parou. É a dança da cadeira que ele está fazendo lá dentro do negócio. Isso aí é um puteiro que ele está? Que legal, galera. Achei a L1, porra. Obrigado, meu Deus. Gente, muito obrigado. Se você gostou, é só dar seu like, curta, compartilhe aí. E a série Homem está aquilo, né? É uma maravilha. Acompanha a gente. Acompanha a gente.